Oi pessoal, e aí? Como que vocês estão? Aqui nós está bem, graças a Deus. Gente, pra quem aí viu o último vídeo, viu que o pedreiro já começou a colocar as venezianas na casa, já colocou lá na parte da frente, né, que é a cozinha e a sala. Já vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como que já tá ficando, né, porque ainda não finalizou. E ele hoje vai dar continuidade nessa parte aqui de trás, né, que são os quartos, e vou estar mostrando pra vocês. E se der tempo, né, dele tá colocando os portais hoje, também vou estar mostrando. E é isso, gente, acompanha o vídeo, tá? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, já deixa o like, compartilha o vídeo também se puder. Aqui, gente, essa parte aqui é da frente, né, da casa, aqui a cozinha e lá a sala. Aí ele ainda não terminou essa parte, é que tem que esperar secar, né, gente, a massa direitinho. Né, pra depois estar colocando também os tijolinhos em cima. Olha aqui, isso daqui. Aí depois que ele terminar, né, aí ele já vai pra parte de trás, né, que são os quartos. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Aqui tá um dos portais, ó, que vai colocar. Eu não sei se vai dar tempo hoje de colocar os portais. Aí, pra quem não viu o último vídeo, ele colocou também as telhas dali, né, da comunheira todinha, porque ainda não tinha, né, tava só colocada. Só não tinha colocado a massa ainda, né, o cimento. Aí depois vai colocar aqui as venezianas. Ah, gente, e ele também tem que fazer os banheiros, né, que vai ficar na parte de cá, ó. Vai ser um com a porta pra dentro, né, e um com a porta pra fora. Vai ser nessa parte aqui, ó. E ainda falta muita coisa pra ele fazer. Aí, ele também hoje tava colocando as telhas aqui, ó, porque tinha que finalizar ainda esses cantos aqui, né. Os cantos de todas as varandas, né. Gente, subi aqui em cima pra mostrar aqui em cima pra vocês, ó. Aí ele fez o embolsamento já, ó. Aí falta da parte de lá, que ele só fez daqui, ó. Lá já tá feito, ó. E a parte daqui também já tá pronta. E olha quem chegou aqui. Ixi, já! Eu vou descer daqui, gente, peraí. Tem uma escada aqui, ó. E aí, mãe? Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão por aí? Estamos bem, graças à Deus. Vê, vê o que eu tava aprontando aqui. Vê, vê se demorou, ué. Ai, você viu que tá tão bom, hein? Tá. Ótimo. Você põe um buraco ali, né. É. Faltava finalizar essa parte daqui, né. Ainda tá no interior pra mostrar, mas é lá em cima como é que já terminou também. Já. E teve que quebrar aqui uma placa pra não mostrar lá aquela parte de cima, né, da madeira. É, pra poder não atrapalhar a veneziana. E pra não ficar feio também, né. Isso. A gente tava preocupado nos vídeos que viu a madeira ali, né. Mas só que nós deu de tirar uma medida aqui. É. Mas mesmo na mesma medida que tava estrovando lá, né. Vai ficar... É, uns 10 centímetros que tirou, né. Aí ficou... Agora ficou beleza, né, pessoal? Que vocês acharam aí. Já, ó. Já. Eu mostrei já pra eles aí. Falta terminar, né. A parte de cima aqui, ó. Depois tá tudo pronto, né. Porque no dia os vidros... Ah, os vidros. Colocar os vidros. Colocar os vidros aqui certinho, né. É só na sala e na cozinha que vai ter vidro, né. É, só os dois. Só os outros não tem. Os outros é diferente. Não é o mesmo, não. Mais qualidade, né. Pra ajudar na claridade da... Né. Na cozinha e na sala também. É, e as venezianas já estavam compradas. Já, né. Nós távamos com elas aqui já faz um tempinho. Até nós devolveu as portas, né. E pegou porta de madeira, né. Que é mais resistente, melhor. Demora a pontiza. Mais durabilidade. Isso. Mais tarde, vamos ter visita, né. Sim. Então, olha. Isso que vai dar tudo certo. Vamos mostrar pra vocês depois, né. E a terra tá... Tem que nivelar. Aqui tá no tanto bom. Aqui nessa parte, né. Essa parte tá no tanto bom. Aí, aqui tem que tirar bastante da sala, né. Tem aquela parte lá todinha. Tem que tirar também nas áreas. Essa parte da planta, lá tem que tirar bastante. Tem que tirar, então, a água entra pra dentro, né. É, às vezes eu quero lavar aqui dentro, né. Às vezes eu quero lavar lá de fora. Que quando sim, por quê, assim, gente. Eu penso. Porque lá fora eu vou ter que lavar mais, às vezes, né. De dentro de casa. Tá fechadinho, arrumadinho. Mas, às vezes eu quero lavar lá fora, eu não quero lavar aqui dentro, né. Aí a área, né. Você corre pra lá, não vem pra dentro de casa, a água não entra. Tem que fazer um pouquinho meio torto, assim, né. Inclinado, né, mãe. Isso. Sim, né. As venezianas são diferentes, ó. Essa aqui é... Tá meio escuro. É diferente essas aqui, ó. Elas não precisam de vidro. Não. E o pessoal, gente, tá aqui, ó. Já tá assentando a veneziana do quarto, né. O Rico, Ronier. Meu pai tá ali dentro, segurando, ó. Tô aqui. E aí, pessoal. Boa tarde. É que estão aí. Já tá me garraba aqui. E aí, Ronier. Boa tarde, pessoal. Vamos. Bora sentar uma janela, né. O Javan não veio, né, Ronier. É. O Eurico tá aqui fazendo... Engravou, né. É. E o Eurico tá aqui fazendo o serviço dele. Né, Eurico? Boa tarde, gente. Já tem que trabalhar, né. Não tem jeito, né. Se não trabalhar, o Brasil não vai pra frente. Pois é. Aí já tá fazendo aquela parte dali. Aí depois vai fazer a daqui, ó. Aí, gente, ó. Já começou a colocar essas duas aqui, ó. Aí tá esperando dar uma secadinha pra fazer a parte de cima ali, ó. Aí já tá fazendo a terceira aqui. Colocando a massa. Agora coloca a veneziana. E o Paulinho tá aqui, gente, ó. O que que você fala pro pessoal? Botão de pichão, comecei. Isso. Você tá bem? Tá? Tá ficando bonito? Sim. As venezianas agora, ó. Tem um novo visual. Não. Ele está ali agora retando, né, pra não ficar torto. Aí o Eurico coloca um negócio aqui. Como que é o nome de Zé? Prumo. Prumo? É. Pra ficar certinho. A veneziana não ficar torto. É, Paulinho. Ficar certinho. Faz que vocês tanto pedir, gente. Vamos ver como que tá aqui dentro, né? Tá meio escuro. Meu pai tá bebendo mais café, ó. Trabalhando e bebendo café. Rendeu o serviço. Rendeu? Gente, e aqui, ó. Minha mãe tá preparando uns joelhos aqui. Muitos conhecem como tortinha, né, mãe? Joelho. Salgado de forno. Ela já tá aqui finalizando com orégano. Aqui no canal, gente, já tem receita. E como já tem receita bem recente, né, que a gente fez. Eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo. Quem quiser fazer, é só ir entrar aí na descrição e clicar direto no link que vocês vão pro vídeo, tá? É isso aí, pessoal. Olha só. E já deu, né? Essas visitas vão amar, né, Aline? Ah, com certeza. Porque, gente, fica muito, mas muito, muito gostoso aqui. Agora eu vou deixar descansando por uns 30 minutos, aí eu volto só pra me colocar a passar. E aí, pessoal, as venezianas montamos, mas não finalizamos, né? Já fizemos as massas aqui, tudo certinho. Falta em cima e terminar o resto das laterais, né? Porque tem que ir fazendo aos poucos, né? E aqui do meu quarto, mas aqui da Abriela e do Paulo. E esse aqui é do quarto da Aline, né? Da veneziana, né? Amanhã é capaz que ele finaliza já, né? E agora, pra finalizar. Tem esse aqui que ficou fechado, dentro do quarto do Aline. A do Aline está mais adiantada, parece, né? É, mas... Lá, lá em cima. E aí, os vitrôs da pãozinha passada. Ah, lá fez primeiro, né? E... É. Mas... Aí, né? Dá um trabalhinho, mas é assim mesmo. O senhor pensou que era rapidinho, né? Eu achei que era mais rápido, mais fácil. Mas é bem complicado. Tem que nivelar a nené nela, pra não ficar torto. A gente não pula do outro. Nivelar a altura certinha, pra ficar no esquadro, não ficar puxando. Vem que nossos visitos chegaram, gente, pra eles jantarem conosco. Boa noite! Margarita, filha dela, Rafaela e Ana Flávia. E o esposo dela, que estão tirando lá fora. O caminho dele, que vem com o Paulo. E vocês sempre pedem, de pé, saem a nossa janta. Eu cortei meu cabelo. Não ficou bom, não sei, não. É só... Acho que ele veio tomar. Já ótimo. Aí, o pedreiro, o origem, né? Que é a coisificidade. Então, ele tá aqui de novo. E... Merendou outro, né, Aline? É, já merendou. Uma janta ali, uma delícia, né, Aline? É. Hum, o que será que sai pra nós? Café também está delicioso, gente. Só fala uma coisa, é uma delícia, hein? Tá bom, tá bom. Nossa janta é uma coisa boa, gostosa. Hum, o que será? O que será? Isso é da hora. Aline chamou eles pra tomar um cafezinho. Eles falam que é agradável o café, né? Então, é uma maneira. Agora a nossa janta sai. Nossa janta aqui já tá pronta, ó. Minha mãe fez um arroz com carne, feijãozinho ali. Ah, aquela carne salva. Isso. E aqui tá os... Como chama? É, os salgados. Os joelhos, os joelhos. Você já serve, né? Não. É igual aquela tortinha da Tia Simone. Vários nomes. Vários nomes que tem. Nossa. É... As pessoas falam vários nomes. Tem uns que tem os joelhos, né? Eu não sei a mão. Aí eu preparei. Eu vou preparar. O que você tá sempre querendo tomar um cafezinho? Você vai ser o muito agora. É, cada região conhece por um nome, né? É. Ficou muito bonito. Ficou bonito mesmo. Aí eu, como você disse, ficou muito recheado, né? Esse último dia. Ficou. Aí ele deu de abrir, mas ficou mais... Estão sentindo o cheirinho daí? Vamos embora, então. Bora jantar, então. Bora jantar. Bora puxar a fila. Bora lá. Vai esfriar o refrio, o suco vai... O suco tem limão ali, preparado. O suco tem limão ali, limãozinho da fonte, do pezinho ali, né? Abençoado. É. E vamos estar jantando agora, gente. Bem calmo. Vamos, vamos. Levanta. Maravilha, pode servir. Não, 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 não. Pode vir lá. Não, 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 não. Não, 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 não é bem, hein? É, amor, eu sei que é mais velho. Maravilha. Tá aprovado? Tá uma delícia, gente. Tô até repetindo. E aí, meninas? Ficou muito bom. Muito, muito. Como é que tá, Miguel? Joia? Bom demais? O povo aqui, gente, só no silêncio. Vou te contar, viu? Essa hora aqui é a hora do silêncio. A melhor hora do dia, né? É, a melhor hora. É isso aí, gente. Então vamos, então, para o prato já estar aqui, ó. Então vamos estar acabando de jantar, então. Gente, olha só a rapa que virou aqui. Deu uma mexida aqui, olha. Pensa na rapa bonita. Bora na rapa. Agora é a rapa. A Lino gosta de rapa, hein? Tá aí, o dó. Chega de novo aqui, ó. Você quer rapa, ó? Ele quer rapa, ó. Eu gosto, eu gosto. Você gosta, Paulinho? Gente, ó, quem quiser ir rapa, ó, tá, ó. São delícias pelo seu jeito aí. Tá tiradinho já. Você veio aqui com vergonha de rapa a panela? Olha, Flávia, ó. Chega aqui. Gente, voltei aqui no outro dia pra mostrar pra vocês aqui como que tá ficando, né? Eles estão colocando já os portais. Já colocou aqui os dois. Do quarto da minha mãe, do meu pai e do Paulinho. Colocou aqui do meu quarto. E agora tá colocando do quarto do Ronier. Pessoal aqui tá animado, ó. Serviço. Isso aí. Tá rendendo. É, isso aí. O Ron aqui pra filmar, né? Aqui nós colocamos essas duas ricas aqui marradas pra... Coloquei no lugar certinho. Nesses dois aqui, né? Pra não arredar. Vem pra lá, né? Pra cá, pra ficar quietinho. Porque aí tem que encher aqui, né? Os cantos aqui. É. Cheio de massa. Igual aqui, ó. Pra ele ficar no fundo certinho pra porta não ficar pegando. Ih, Ronier. É privilegiado segurar o portal da sua... O portal da sua porta? Difícil? Tem que firmar aí pra parar a massa aí. Vai colocar aqui também, ó. Esse meio aqui assim. Com a massa pra firmar, né? Como essa aqui, ó. E o pessoal que tá trabalhando com a ladinha, gente. Ó, você tá concentrado. Né, amor? Não pode enganchar muito, não. Não? Tira a concentração. Terceira já, né? Terceiro portal já. Tá dando uma... Já tá dando uma... Mudada, né? A da etapa é uma... A gente vê a diferença já. A gente já colocou aqui já, ó. Aí, já por a etapa. Aí, passa pra cá de novo. Vai pôr no máximo lá dentro aí, ó. Pra firmar o portal. Fica firme, porra. Ih, Oric, fala alguma coisa. Alguma coisa. Fica concentrado. Fica concentrado. O pedreiro acha que no final de semana fica apavorado, né, amor? Ah, ele recebeu... Mas ninguém não pode, né? Ah, é? Não, eu acho que é outra coisa. É pra ir pra cidade. É pra hoje de sexta-feira, é meio do pagamento, né, amor? É. Tem que trabalhar. Tá certo, uai? Trabalho a semana inteira, hein? Chegar no final de semana fica pelo menos, né, amor? Aí fica mais animado, parece, né, amor? A carne assada, né, amor? Pô. Vamos agora a nasinha geladinha. Puxa, é bom, hein? Ei, gente, acabou de cair uma chuvinha aqui pra nós. Já deu uma paradinha. E minha mãe tá aqui anotando as medidas dos canos, né? Isso. Que vai do banheiro, né? Da pia, da cozinha. Os encanamentos tudinhos, né, gente? Moê, eles se franham. A linha. Aí o orículo de mais um roninho eu fui anotando aqui. Aí foi a nossa velocidade pra dar certo de contar pra nós estar anotando, né? É. Fiquei empolgando depois do contrapiso, né? Uhum. Depois. Eu nem tinha pensado nisso. Pensei que a próxima coisa era o contrapiso. Isso, eu parei que eu esqueci disso. E eu tinha... Olha que eu falo a verdade, viu? Eu não entendo nada de pedreiro, não. É, eu não entendo, mas eu tinha raciocinado que não vai ficar por cima do concreto, né? É, eu nem tinha ideado isso, não. É pro bato, é pro bato. Aí tá tudo na parte de já. Pensa a casa pronta e sem os canos. Aí tem rebrato de novo. Não. Vou ficar por cima mesmo, né? Aí por cima não dá certo, não. O que você tava falando aí? Oi? O que você tava falando? Pronto, eu anotei aqui já, né? Eu anotei já. O ano o orico mediu, nós vai embora. Esse ano o orico vai embora. Depois eu desfala pra segunda, né? Pra terminar. O serviço, capaz de montar as... Tem que finalizar, né? O acabamento aqui das venezianas, ó. Tem que terminar aqui embaixo. O meio do pau mesmo lá de baixo, ó. É. Gente, atualizar aqui vocês, ó. Mostrar aqui como que ficou, os portais. Mas ele não finalizou ainda, tá? O pedreiro não finalizou. É... Acabou que ele foi pra cidade, né? É... Amanhã é sábado. Aí ele foi hoje pra cidade. E volta só semana que vem. Aí tem bastante coisa pra fazer ainda. Vou mostrar aqui pra vocês aqui fora, ó. Tá escurecendo, por isso que tá... Que tá meio escura. Minha mãe tá aqui, ó, gente. É tão bom ficar de perto pra piação, né? É. Tão verdinho, tão gostoso de ficar perto. Né, Paula? Você gosta? Uhum. Eu não falei buscar um... Um boi. Um boi, né? É. O boi passou pra onde? Saiu lá pro querido. Passou lá pro querido, né? Uhum. É. Foram buscar o boi, porque é um gás morado. É. Olha como que tá bonito, gente, o céu. Choveu hoje bastante, né, mãe? Refrescou, né? É. Refrescou. Bom demais. Gente, olha que vista mais linda aqui atrás da gente. Só faltou o meu pai e o Runier, né, pra finalizar o vídeo aqui junto. Mas eles estão buscando o boi, né, que vazou. Isso. Vou mostrar pra vocês como que fica aqui de cima, né? Nosso caso. Quase, quase finalizado. Tem muita coisa que vai ser feita ainda, mas tá quase. É. Tem muita coisa depois ainda. E aí, já vamos finalizar, né, mãe? Ainda faltou as janelas, né, pra finalizar. As mesianas. Isso. A parte do portal, né? Uhum. E esse banheiro, né? Pra fazer também. Fazer o banheiro ainda. É isso aí, pessoal. Espero todos tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um super abraço. E até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.